em São Paulo. 4 de outubro de 2021, 12h52. Não é só com você nem é culpa do seu roteador ou da sua conexão. Os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar globalmente desde por volta de meio dia, de Brasília, sem previsão de retorno. Ninguém consegue enviar mensagens no WhatsApp ou carregar novos posts no Instagram e Facebook. Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Facebook, que também é dono do WhatsApp e Instagram, confirmou o problema no mundo todo, mas não deu detalhes sobre a falha. Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente, disse a empresa. O Blicaut atinge tanto os aplicativos para androidios quanto os sites acessíveis pelo navegador no celular e no PC. Quem tenta acessar o WhatsApp, Apple ou Facebook ou Instagram pelo navegador encontra uma tela de página fora do ar. Há sinais de que a falha geral está afetando também em outros aplicativos que dependem do lojinho do Facebook, como o jogo Pokémon Go, a desenvolvedora, Niantic, diz que está investigando o caso. Até a plataforma de realidade virtual Oculus, que pertence ao Facebook, está com problemas. Quem usa um dos visores da marca para jogar relata problemas para carregar games. Possível falha de DNS Danny Knecht, é vice-presidente da empresa de servidores Gloflare, disse em seu perfil no Twitter que a queda global do Facebook tem a ver com o DNS e que as rotas BGP da empresa foram retiradas da internet. DNS significa Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínios. É um computador com uma espécie de banco de dados que relaciona o endereço nominal site do UOL, por exemplo, com o endereço real, número de IP, de internet protocol, para poder acessá-lo. Funciona assim, quando você digita em www.uol.com.br. Servidores TMS entram em operação e traduzem o endereço para o IP 200.221.2.45, relativo ao UOL, e permitem o acesso. Quando ocorre uma falha em um desses servidores, o endereço IP fica fora de alcance. Já BGP significa aborder BTOI Protocol, protocolo de portão de fronteira, em tradução livre.